Salve consumidores! Será que o iPhone 12 ainda aguenta tirar algumas fotos boas? O iPhone 12 de entrada, ele só tem duas lentes. O iPhone 12 Pro e o Pro Max tem a terceira lente, que é a lente telephoto. Bora testar essa câmera aqui e ver o resultado. Vou tirar algumas fotos aqui no parque, hein? Olha só esse parque bonito. Bora ir para o estúdio analisar essas fotos do iPhone 12, hein? Voltamos, agora estamos aqui com os arquivos que a gente gravou e tiramos fotos, né? Do iPhone 12. Bom, na primeira foto a gente consegue ver que o iPhone, ele pega bastante as cores, ó. Pega bastante o verde, eu achei muito boa. Essa qualidade aqui do iPhone é sensacional, né? Essa foto aqui a gente tirou no modo retrato. Eu aumentei a intensidade do desfoque, né? Então ficou bem desfocado atrás, eu consegui tirar uma foto mais desfocada. Olha, mano, olha a senha nitidez. O recorte ficou muito bom. Só aqui atrás, ó, que não pegou direito. Mas ficou muito bom. Ficou sensacional. Essa foto aqui a gente tirou na ultrawide. Ficou muito boa, pegou tudo, olha. É uma pena que fica distorcido quando fica aqui na ponta, né? Mas nesse caso não foi. Porque, por exemplo, se você tirar uma foto da sua perna e a sua perna ficar tipo aqui, ó. Ou aqui. Vai ficar bem distorcido, fica bem feio. Então a ultrawide é nesses casos assim, tirar foto de lugar bem aberto, sabe? Da natureza, essas coisas. Bom, nessa foto aqui a gente tirou de uma flor amarela. Eu não sei qual que é o nome dela. Escreve aqui nos comentários. Olha só. Ela não desfocou muito bem, ó. Eu queria focar nessa planta aqui. Mas pegou esse galhinho aqui, ó. Pegou um pouco disso. Focou um pouco disso também nessa parte aqui. Aqui atrás ficou bem desfocado. Eu tirei mais uma pra poder tentar desfocar tudo. Ó, apareceu um bichinho aqui também. Olha só. Olha a definição. O modo retrato é sensacional, cara. Olha isso. Ficou muito bom. Ele cortou bem aqui, ó. Uma pena, né? Que pegou essa parte aqui. Vamos ver a próxima foto. Não adiantou, ó. Pegou do mesmo jeito. Aqui desfocou, ó. O galho não tá focado mais. Focou centro. Senta aqui, ó. Olha o recorte, como é que ficou bom. Essa parte aqui não recortou tão bem, né? Mas aqui recortou muito bem, ó. Essas áreas aqui, ó. Essa foto aqui a gente tirou na ultra-angular também. Só de bater o olho você já sabe que é ultra-angular. Olha só essa foto, cara. Pega bastante o verde. Pegou um pouquinho aqui do roxo. Ou vermelho. Não sei qual que é a cor. Mas ficou muito boa, olha. Eu só não gosto muito quando ela tira foto desses galhos aqui, ó. A definição não fica tão boa assim. Mas aqui, ó. Essa parte aqui ficou muito boa. Ficou bem nítido. Só nessas partes desses galhos aqui. Na árvore também não teve tanta definição assim. Essa aqui também é ultra-wide. Olha só como é que fica distorcida aqui em cima, tá vendo? Dá pra ver que é ultra-wide. Essa foto aqui também ficou muito boa. Essa aqui é normal, ó. Essa aqui não é ultra-wide. Aí não pega tanto assim, né? Mas ficou muito boa. E a qualidade também é melhor, né? Quando você tira na lente da ultra-wide, a qualidade cai um pouquinho. Quando você tira na lente principal, a foto fica melhor. Fica mais nítida, né? Olha só essa moto. Foi um exemplo muito bom de cor, né? O iPhone é muito bom pra poder pegar cores das fotos. Pega uma cor bem realista. A Samsung, por exemplo, ela exagera na cor. Fica meio estourada um pouco. O iPhone é um pouco mais realista nas cores. Cara, essa moto é muito bonita, né? Ó, essa foto aqui a gente conseguiu perceber também. Que os galhos não pegou tão bem, não ficou tão definido assim. Bora pra próxima foto. Nossa, olha. Essa aqui eu tirei no ultra-angular também. O sol tá batendo aqui na árvore. Olha só como é que ficou bonito. Essa foto aqui a gente tirou no modo retrato também. Nossa, essa foto recortou bem melhor que as outras. Bem melhor do que aquela foto da flor amarela. Olha só como é que o recorte ficou bom. Ficou bem nítido aqui, ó. Ficou bem recortadinho. Vamos ver se tem algum erro aqui, ó. Ó, só aqui atrás, né? Acho que não tem problema. Recortou muito bem. Aqui não pegou tão bem, né? Desfocou um bocadinho aqui. Mas ficou muito boa essa foto. Eu gostei. Essa foto aqui a gente tirou no modo retrato também. No modo selfie, né? Olha só. O recorte ficou muito bom. Ficou sensacional. Ó, minha orelha ficou um pouquinho desfocada aqui. Mas pouca coisa. Mano, o recorte ficou muito bom. A Apple é muito boa nisso. Ficou bem desfocado aqui atrás, ó. O cabelo do Henrique desfocou um pouquinho aqui. Mas também, né? Porque é muito detalhe. Então, não tem como ser perfeito, né? Tem que tirar bastante foto pra poder ficar perfeito. Mas olha só. Ó o corte aqui, ó. Tem um errinho aqui, mas coisa básica. Bom, nessa foto aqui a gente consegue ver várias cores, né? O verde das árvores. O azul. Nossa, esse azul ficou muito bom. E é tipo, realmente essa cor, sabe? Não é igual a Samsung, igual eu falei antes. Que satura a cor no máximo. O iPhone, ele deixa bem realista a cor. Um azul bonito. Que não é exagerado, não é estourado. Olha o Henrique ali, ó. Preparando pra dar aquela nadada. Cara, nadador profissional, né, velho? Esse vídeo aqui eu gravei em 240 FPS. Tem outra opção de 120 FPS. Só que não fica tão legal assim, né? Então a gente colocou em 240. Olha só que legal as gotas. Cara, o slow motion do iPhone é muito bom. É muito detalhado, viu? Olha só. Pega bastante detalhe, olha. É muito bom. Eu gostei bastante. Não é igual um S20 da vida, um S21. Porque, nossa, o slow motion da Samsung é perfeito. 960 FPS é outro nível, cara. Dá um pau no iPhone, mas fazer o que, né? iPhone não coloca 960 FPS, né? Igual da Samsung. Agora vocês vão assistir um vídeo que eu gravei em 4K a 60 FPS. Vocês vão ver a qualidade. Escreve aqui nos comentários o que vocês acharam. Bora assistir. Bom, essa que é a qualidade do iPhone 12. Tô gravando em 4K em 60 FPS. Tá um sol bem forte aqui. Mas olha só. Olha as cores das árvores. O céu bem azul. Cara, o iPhone não é muito bom pra tirar foto no sol assim. Eu acho meio estranho essa cor, sabe? Fica meio esquisito. Olha como é que essa parte aqui também fica meio estourada, né? Na sombra dá uma melhorada. Agora eu tô gravando em Full HD, em 30 FPS. Deixa eu ir pra um lugar com mais sombra. Pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Que eu consigo ver melhor. Pode ir testando aí estabilização também. Na câmera frontal, né? Eu gostei bastante da qualidade da selfie do iPhone. É muito boa. As cores ficaram bem reais, ó. Não ficou nada estourado. A única coisa que me incomodou um pouquinho, né? Que na hora de você gravar um vídeo no sol... Eu fico meio estranho gravando um vídeo no sol assim. Se eu gravasse com o Samsung, eu acho que ficaria um pouco melhor nessa parte do sol. Porque o resto o iPhone ganha. Agora, bora assistir um vídeo que eu gravei na horizontal. Bora acompanhar aqui pra gente ver como é que é. Cara, o iPhone é muito bom. Não tem como. A qualidade do iPhone pra gravar esses vídeos é sensacional. É muito nítido. Não é à toa que gravaram até filme com o iPhone. É coisa de outro nível. Gosto bastante da qualidade do vídeo do iPhone. Então é isso, consumidores. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aqui e seu comentário se você gostou do vídeo. Alguma crítica, alguma sugestão pra gente fazer nos próximos vídeos. É isso. Falou! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti